Depois dessa patada da Pathy, deu até pena do Kid. Essa configuração inconsistente tá toda torta. Droga! Cara! Esquece a consistência! Vamos só passar logo. Pathy, irmãzinha, fala pra ele usando toda a sua fofurice. O quê? Cria vergonha nessa cara, Zé Ruela! Merece um Oscar. Atuação? Como assim? Não entendi! Droga! Pathy! Foi muito cruel! Foi muita bancada! Gostou do vídeo? Se inscreve no canal e dá uma olhada nesses outros vídeos que tá aparecendo na tela. Obrigado e até mais!